Transcrição e Legendas Pedro Negri Algum tipo de entendimento entre nós dois? Algum tipo de... não sei, de empatia, de afinidade? Ela não vai entender o meu afastamento, a minha atitude. Você não acha? Sim. Claro. Tudo bem? Sim. Eu acho que no momento em que a Cassandra pensa que existe uma aproximação espiritual entre nós, também vai pensar que pode existir o físico, não acha? Bem, seria lógico se fosse um casamento normal, não? É que ela não sabe que não estamos casados. Ela não tem nem a mais remota ideia de que não somos casados, de que não somos um casal. E se ela tornar a se aproximar e eu a recusar, o que ela vai pensar de mim? Não, olha, Luiz Davi, mas você também não pode ficar... Claro, claro. Isso eu já sei. Isso eu já sei. Cassandra. Eu tenho a minha ética, Heitor, tenho meus escrúpulos, tenho a minha moral. Eu confesso que no princípio eu teria feito qualquer coisa para descobrir o que tinha acontecido a respeito da morte do Inácio, eu juro. Além disso, eu era violento com ela e teria feito qualquer coisa para humilhá-la. E confesso que não teria me importado nada em fazê-la passar qualquer humilhação. Por isso, uma noite eu a tomei em meus braços, para levar as coisas até as últimas consequências. E para que ela ficasse sabendo que eu não era o Inácio. E que dessa forma ela confessasse. Eu te juro, Heitor, que naquela noite eu teria feito qualquer coisa. Eu teria sido capaz de fazer qualquer coisa para que ela confessasse o seu crime. Mas agora é diferente. Agora é diferente porque agora... Agora eu não posso tê-la, eu não posso tê-la e nem quero fazer isso, acredite. Mas por outro lado, eu tenho que buscar uma boa justificativa para... Não sei, para que não aconteça nada entre nós, mas que por outro lado, ela não suspeite de mim. Entende o que eu quero dizer? Então, você está convencido de que ela acredita que você é o Inácio? Ah, sim, definitivamente. Definitivamente, as coisas que ela diz, as coisas que ela faz, sim, eu acho que sim. Então, pensará... que não o matou quando disparou nele? Não sei. Deve ser, deve ser, não sei. Olha, é que é impossível que ela finja tanto e tão bem. Olá. Olá, senhorita de Castro. Boa tarde. Boa tarde. Sinto muito, mas eu estou de saída e... Ah, mas a Cassandra não está? Sim, sim, está. Ah, então eu falo com ela, não se preocupe. Bom, está bem. Boa tarde. Até logo. Como estão as coisas? Bem. Mas você já está usando bata de maternidade e tudo. Que bom. Escuta aí, o Neto está? Ah, desculpe, o Inácio está? Não, ele não está. E eu queria lhe pedir um favor. Ah, sim, e qual será? Que não venha mais procurar o Inácio nesta casa. Ai, mas isso tudo me parece muito divertido. Pois pra mim não parece nada divertido que você fique dando em cima de um homem casado. Mas se nós somos só amigos, mas nada. Srta. de Castro, não seria melhor que arranjasse seus amigos entre os homens solteiros? Sabe, está... Está parecendo que está com ciúme. Sim, estou. Você é uma mulher muito bonita e muito atraente. Você pode vir a ser perigosa. E como devo tomar isso? Como um elogio? Ou como uma ofensa? Tome como quiser. Mas, por favor, deixe o meu marido em paz. Sabe, eu acho que você tem má memória. Não se lembra que uma vez me disse que me dava de presente? Não. Acontece que eu não tenho má memória. É claro que eu me lembro. Mas agora, quero o meu marido pra mim. Pode deixá-lo em paz, por favor? As ciganas têm fama de disputar seus homens com mordidas e puxões de cabelo. Eu não. Eu não tenho que disputá-lo com ninguém. Acho que já está convencida de que o Inácio me ama. E eu também o amo. Portanto, o Inácio é meu. Quando ela me reprovava por minha conduta, no princípio, quando me afastava dela com indignação e horror, quando me acusava de tê-la enganado e de lhe ter feito tanto mal, ela era muito sincera, Heitor, mesmo. É. Da mesma maneira que é agora, quando diz que me perdoou e que... e que estou de novo parecendo o mesmo homem que ela conheceu no princípio. Na realidade, você é... Então é isso, Heitor, o que me dá à medida de que ela não mente. Não passa pela mente de Cassandra que o Inácio ocupou o meu lugar e que eu agora estou ocupando o dele. E você acha que ele fez isso sabendo? Acho que sim, provavelmente. Ela deve ter falado dos nossos encontros, daquele amor tão bonito que surgiu entre nós no início, quando nos conhecemos pela primeira vez. Então, ele, em vez de esclarecer a situação, pelo contrário, aproveitou-se e se casou com ela. Mas com que propósito? Isso é o que eu não sei, Heitor. É o que eu ainda não consigo entender. Bem, mas... você disse que tinha alguma coisa de dinheiro no meio disso. Mas isso é impossível, Heitor. A Cassandra não tinha nada, absolutamente nada, ao passo que ele era o único herdeiro da fortuna de Alfonso. Isso tudo é muito estranho. Não tem perna em cabeça? Exatamente. Para quando quer isso? É muito urgente. Então, hoje mesmo à tarde, eu ponho no computador e... digito, não é? Que rápido. Eu consegui uma secretária muito eficiente. Mas não se gabe muito, hein? Por quê? Bem, porque é muito breve. Você vai trocá-la por uma cunhada. Ah, sim. Bem, deixa eu colocar isso em ordem para que a minha sogra não reclamasse. Já terminaram? Ah, sim, sim, agora mesmo. Ah, mas deixa isso aí, filha. Ah, não. Eu estava dizendo justamente que ia colocar tudo isso em ordem para que a minha sogra não reclamasse. Ah, que bobagem. Vem jantar cedo, filho. Eu não sei, mamãe. Eu tenho vários assuntos pendentes e... O que você está olhando aí, Gemma? É que você guardou justamente a cópia do contrato que tem a retificação e é dela que eu preciso. Espera um pouco. Eu olho, eu faço isso. Quer dizer, depois fica tudo misturado, entende? Então... Ah, aqui está. Este é o documento. Toma. Bem, depois eu passo para o escritório, tá? Está bem. Bom, eu já vou. Tchau, mamãe. Até logo, filho. Tchau, Gemma. Até logo, Marieke. Ficou zangado com o que Marieke lhe disse? Que estranho. Ele ficou zangado como se eu estivesse revistando sua carteira? Os homens sempre dizem que estamos mexendo em suas coisas. Roberto é igual. Sempre reclamando quando arruma suas gavetas. Ah, eu viro. Ah, eu viro. Quando será que o Roberto e eu vamos nos casar? Ah, tenho tanta vontade de que fiquemos juntos, ter a nossa casa. Por que você não pergunta para ele, hein? Bem, é que... Eu já sugeri a ele. Mas não sei. Ele não se resolve. Não faz planos. E eu sei perfeitamente que ele me ama. Que deseja isso. Então... Então por que não nos casamos? E caminhávamos pelo campo, sob o sol da tarde. E havia muitas florzinhas. E eu as arrancava e... E te fazia um buquê. Ai, Tomás. Eu pensei que eu estava sonhando. Eu ouvi a sua avó, senti o cheiro das flores. E pensei que eu estava sonhando. Que boba. Toma. São para mim? De verdade? Quem foi que te deu? Ninguém. Ai, eu pensei que o Simão tinha mandado para mim. Pois não foi. Quem trouxe fui eu. As do Simão são rosas. Rosas de... De casa de gente rica. Essas não. Essas são flores miudinhas. Flores silvestres. Eu mesmo colhi quando vinha para cá. Pensava em você. Obrigada, Tomás. Eu prefiro estas. São mais simples. Mas tem mais perfume. Como você. Eu tenho perfume? Não. A mamãe que coloca um pouco de colônia no meu cabelo. Não. Não se trata do perfume do seu cabelo. Mas do que, então? Da sua alma. Da minha alma? Ela tem... Um cheiro de doce. De céu. Não. A doçura não tem aroma. Nem o céu. Nem a alma. Bom, se tudo isso tivesse um aroma... Seria o do seu perfume. Tenho certeza. E seria um aroma tão... Tão gostoso. Eu vou botá-las no vaso na minha mesinha de cabeceira. Está bem. Assim, esta noite, quando se deitar... Vai pensar em mim. E quem sabe... Vai sonhar comigo. Boa noite, mamãe. Casado, meu filho. Vem? Sim, um pouquinho. Quer tomar alguma coisa? Um café? Um licorzinho? Não, mamãe, não. A gema me ligou? Esteve aqui. E logo depois foi para o escritório... Bater uns documentos da máquina. Roberto... Por que não fala sinceramente com ela? Eu ainda não posso. Eu acho pouco honesto. E até cruel, este seu silêncio. Eu não sei. Eu fico com muita pena. Ela me perguntou por que você não queria se casar. Eu não sei. Ela é tão boa. Não merece que você a engane. Mas eu não a estou enganando, mamãe. Estou dizendo que no momento não posso dizer-lhe nada. E o que espera? Que eu seja um homem livre. Quando o casamento com a Ofélia estiver terminado. E você vai dar esse passo mesmo? Já está dado, mamãe. O Manrique já preparou meus documentos... para entrar com o pedido de divórcio. Mas o pior é, Heitor. O pior é isso que está acontecendo aqui. A melice de Cassandra quando... quando se aproxima de mim. Sua inocência quando me oferece o seu amor. Pensando que eu tenho o direito de aceitá-lo. Então... então eu sinto que eu a quero, Heitor. Eu sinto que a quero e essa intimidade forçada entre os dois... para manter as aparências. Isso é um tormento, Heitor. Eu juro. É um tormento. É como... é como se você estivesse morto de sede... e tivesse que recusar um copo de água fresca... que alguém te oferece. É. Eu entendo, Luiz Davi. E o que vai fazer? Evitá-la. Evitá-la tentando ser o mais natural possível. Bem, se ela insistir... Olha, Heitor. Tomara. Tomara que não insista. É, o dono quer vender. Verdade? É, tomara que a sorte não mude para nós. Agora que temos trabalho, podemos até ficar sem ele. Droga, só faltava essa. E isso já é certo, é? Claro, já vieram até duas pessoas para ver o hotel. Bom, vamos ter que esperar para ver o que acontece. Foi naquela mesa que ela se sentou. É, a Cassandra. Também, Tomás. Mas estou falando da Tchaborina dos Olhos Claros. Ah, aquela mocinha que veio com eles, é? Sabe quem é? Você conhece? Sabe o que é que ela faz naquela casa? Não. Que interesse é esse, Glynka? Eu gostei dela. É linda e orgulhosa. Desde que a Yaritza foi embora, nunca mais olhei para outra mulher. Glynka, é melhor que nem pense nisso. Ela é uma garota de casa de Granfinos. Tão inalcançável para você, como a Cassandra se tornou para mim. Para nós dois, somente as florzinhas silvestres. Não as rosas de jardins de ricos. A Cassandra se tornou para mim. Não as rosas de ricos. A Cassandra se tornou para mim. Amém. Amém. Tem visto o doutor Alonso, senhorita? Não. Devia ligar para ele. Os rapazes gostam quando as moças os procuram. Sabe o que é, Rosaura? Eu acho que tenho que manter um pouco de distância. Se eu ficar correndo atrás dele, ele nunca vai me dar valor. Mas pense bem. De repente outra se adianta. E esse rapaz é um partido muito bom. Seria bom para a senhorita. Pode deixar, Rosaura. Deixa que eu vou dar um jeito de conquistá-lo. Eu já decidi que vou me casar com um doutor. E de advogado para baixo, eu não quero. Acho que faz muito bem. Com licença. O que está fazendo agora, filha? Estou bordando isto, vovô. Você gosta? Uhum. Muito bonito. Muito bonito. Olha só que mãos de fada tem a sua mulher, Inácio. É uma joia. Sabe fazer de tudo. Já sabemos que é para agradar só os avós. Pois eu não sou seu avô e também estou achando muito bonito. Está vendo? Está vendo? Com licença. Sim. Aqui está uma carta registrada para o senhor. Com certeza é da Hermínia. Com licença. Sim. É da Hermínia. E o que diz? O que diz, papai? É para avisar que regressa. Isso tinha de acontecer cedo ou tarde. E a Hermínia já demorou bastante para regressar. Mas agora volta. E tenho medo de que termine a paz que temos desfrutado. De qualquer maneira, agora vai ser muito diferente do que era antes. Quando ela exercia um domínio muito grande sobre mim. Devo reconhecer que sempre me deixei dominar por ela. Porque, infelizmente, ela tem um temperamento dominador, autoritário. Um pouco também porque não queria discutir com ela. Procurar problemas. E um pouco também porque, na realidade, não havia nada que me importasse. Deixava que o fizesse. Mas agora é diferente. Agora tenho alguém por quem lutar e a quem defender. E também essa criancinha que está a caminho. Vamos mimá-la muito, minha filha. Nós dois. Sim, senhor. Mas acho que mais do que dois vão mimar esse bebê. É. Imagino que a Gema e a Dorinda vão fazer todas as suas vontades. E o papai também. Oh! Eu desconfio de que está com ciúmes. Porque sabe que vai ter um rival muito forte para disputar o seu amor. Mas não importa. Eu sei que há amor para todos. porque esse seu coraçãozinho guarda uma quantidade imensa de amor que se espalha com sua luz morna ao seu redor. Obrigada, vovô. Obrigada. Você é muito meigo e carinhoso comigo. Eu queria lhe dar muito mais, filhinha. e que Deus me dê vida para poder lhe dar tudo o que você merece para ver você feliz. O papai tem por você um carinho muito especial. Parece mentira que em tão pouco tempo sinta por você um amor tão grande, não acha? Eu não acho, Inácio. É muito natural que ele goste de mim. Nós passamos tanto tempo longe um do outro. E por que diz que é natural? Porque ele perdeu a neta e, afinal, a encontrou. Sim, é. Eu sempre achei que o papai... vivia muito sozinho, sem carinho, e... bem, quando te encontrou, pôde depositar sobre você sua ternura frustrada. apesar de que... é muito fácil... gostar de você, Cassandra. Até parece que hoje é o meu dia de receber amor. Não, minha rainha. É que você irradia amor. Seu Deus tinha razão. Meu Deus. É. Eu cresci acreditando no Deus dos Ciganos, no Grande Livro, em todas as superstições que a vovó Dorinda meteu na minha cabeça. Mas bastou um dia, um dia em que levei os olhos para o seu Deus, que agora é o meu, para perceber que Ele é o único e o verdadeiro. Ele me disse... Ele me disse que eu tinha que semear o amor, e eu obedeci. E agora estou colhendo os frutos. Desculpe. Sua avó está arrumando umas coisas no quarto, e pediu para a senhora ir até lá. Sim, estamos acabando de arrumar o quarto. Vou ver como ficou. Sim. Vou lá. Logo vai nascer seu sobrinho. Tenho tanta pena do senhor, senhor Luís Davi. O que sente quando vê a... a senhora fazendo os preparativos para o nascimento de uma criança, que não é exatamente sua? Hã? E como deve sentir remorso, senhor Luís Davi, sabendo que está faltando com o seu dever? O senhor jurou diante do cadáver do seu irmão que ia vingar a sua morte. Cale-se, Rosaura, por favor. Por que não acusou a culpada? Por que não fez isso? Eu tenho minhas razões, Rosaura. Quais? Porque a ama? E isso faz com que falte a sua promessa? Não. E então? Não é somente isso. Por quê? Por consideração? Porque ela está grávida? Mas ela não teve consideração quando matou o senhor Inácio. Ou o senhor ainda duvida que tenha sido ela? Acha que ela é inocente? Ou por acaso... está suspeitando de outra pessoa? Não, Rosaura, não. Não existe mais dúvidas. Tenho provas. Suficiente, senhor Luís Davi? Sim. Claro, mas o senhor tem medo de que não tenham validez. É isso que o detém, não é? Não. Essas provas seriam suficientes para acusá-la. Eu... Eu encontrei na cabana, no lugar onde ocorreram os fatos, um lenço que... que era dela. Um daqueles lenços de cigana que usava antes. Além disso, o revólver que você viu lá no armário... não era meu. pertencia ao meu irmão. Cassandra o escondeu e... estavam as impressões digitais dela. E como sabe? Levei-o ao departamento de criminologia. Está tudo lá, aguardando uma investigação. A investigação já está encaminhada. Só está faltando recurso, senhor Luís Davi. Só está faltando dar-lhe um impulso. Não sei se tenho coragem de fazer isso, Rosaura. Acho que... não vou ter coragem para acusá-la. pois o senhor vai ter que ter. Pois não, o que o senhor deseja? Eu... eu sou o Manrique. Manrique? Manrique! Meu filho, vamos entrando. Que cabeça minha que eu não tinha reconhecido tantos anos. Imagina. Como está tudo? Bem... Você me dá licença? Vou desligar o ferro. Meu Deus. Vamos entrando. Senta. Claro. Obrigado. Que alegria te ver de novo. Se eu te encontrasse na rua, eu não iria reconhecer. Está muito bonito. Obrigado. Já é um advogado? Me disseram. Sim, é isso mesmo. Que bom. Eu fico feliz em ver você encaminhado com o título. Obrigado. E eu acho que a Elvira, sua mãe, deve estar contente e orgulhosa. Porque agora você já é um profissional. Você e os seus filhos. Quer um café ou um refresco? Não, não. Acabei de tomar um agora mesmo numa lanchonete aqui perto. Ah, que pena. Eu teria feito com tanto prazer. E a sua filha como está? Está dormindo. Eu acho que... Já te disseram que ela não pode andar. Sim. O Roberto me contou que tentou curá-la. É... Mas só que, infelizmente, ele não conseguiu fazer isso. Bom, deixa pra lá, Mãe Riquinho. Que milagre de Deus traz você aqui até a minha casa? Bem... Eu venho... Em nome do meu irmão. Ah... Ele me disse que vocês já tinham conversado sobre... A dissolução do vínculo matrimonial. Como? Da separação de vocês, quero dizer. Ah... Sim, sim. Mas não tínhamos combinado nada. Como? Ah... Mas ele me disse que... Vocês tinham chegado a um acordo? É, bom... Eu disse a ele que fizesse o que quisesse, não é? Bom, agora eu acho que é isso que ele quer, não é? Ou seja, o divórcio. Quero ficar livre, não é? Escute, Ofélia. Você pode impor suas condições. Claro, por favor. Eu represento agora o meu irmão. Mas se você quiser, eu posso apresentar um advogado... Para que represente você também. Não, por favor. Como eu vou poder pagar um advogado? Eu não tenho dinheiro para isso. O Roberto faça o que ele quiser. Mas... você pode impor suas condições. É que eu... eu não entendo... Minhas condições de quê? Sobre o poder pátrio... Sobre a pensão... Ou seja, eu lhe prometo honestamente... Que vou cuidar dos seus interesses, Ofélia. Quer dizer... O senhor diz que... Imagine eu te chamando de senhor. Você... você diz que... Que ele vai me ajudar... Que vai se encarregar... É, é que você tem o direito de reclamar certas cláusulas. Ou seja, sobre a tutela de sua filha... Sobre o dinheiro que o Roberto tem que lhe pagar todos os meses. Dinheiro? Eu... não quero. E a menina é minha. Não, não, por favor, Ofélia... Não se deixe levar por um falso sentimento de... De dignidade. Não, não, não é isso. Eu sei que a sua situação econômica... É crítica... E qualquer mulher no seu lugar teria o direito de reclamar. Olha, Manrique... Se até agora eu conseguir manter este lar... Esta casa com o meu trabalho... Sim. Vou continuar fazendo. Exato. Não é que... Você esteja pedindo nada... Nem que esteja mendigando. É a lei que lhe outorga... É um direito... Que a lei concede a você. Dinheiro? Não. Não quero dinheiro. Ofélia... O Roberto quer que... Não, insista. Não quero nenhum centavo. E eu estou dizendo ao senhor que... Ai, eu já estou chamando outra vez de senhor. Eu fico pensando que estou recebendo aquele garotinho. Estou falando com o advogado. Não, 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 por favor, Ofélia. Não é assim. Por favor. Por favor. Diga ao Roberto... Que eu fico com a minha menina, entendeu? Que este é o meu maior tesouro. Eu não preciso de nada. Bom... Está bem. Até logo. Obrigada, Dr. Alonso. Meu Deus. Pronto. Agora que nós já terminamos... O quarto... Até parece outro. É, vovó. Fica tão lindo, não é? Lindo, tia avorina. Agora, as pupilas do teu nenê vão enxergar tudo muito mais bonito, não é? Posso entrar? Vai entrando, minha linda. Olá. Olá. Ai, que bonito. Que bonito. Que bonito. Ficou lindo. Agora sim. Ficou muito bonito, não foi, Gemma? Gosto muito das cores claras. Até parece maior. Claro que sim. Claro que sim. Ficou muito lindo. Ai, estava louca para vir vê-lo. E como terminaram depressa. É que eu colocava pressa no decorador. E para ficar livre de mim, ele fez tudo correndo. Ai, Dorinda. E você, querida? Está contente? Eu estou muito feliz. Agora sim, agora sim. É um quarto para esperar um bebê. É, sim. Agora só está faltando comprar o berço. Ah, sim, o berço. E temos que comprá-lo logo, porque Cassandra quer botar nele véus, laços, fitas, enfeites e não sei quantas coisas mais. Mas não temos que comprar nada, Dorinda. Já temos o berço. E onde está? Está guardado, meu amor. Hoje mesmo vou mandar que o tragam para cá. Você vai gostar muito, vai ver. Sabe, é... É um berço antigo da família. E vai ser tão bom para todos nós que o seu filhinho possa dormir nele. Ai, que bom. Quem era, mamãe? Eu ouvi a voz de um homem, mas não era uma voz conhecida. Ah, deixa isso para lá, filhinha. Olha, eu vou trazer uma fruta para você. Eu já volto, tá? Mamãe. Por que não quer me dizer... Quem era? Era alguém da parte dele? Quem era, mamãe? O irmão dele. O que queria? Bem... Ele... Ele estudou advocacia, meu amor. Então, bom, ele... Ele trata dessas coisas e... Ele vai se encarregar de... Ele vai me trazer uns papéis e... Eu vou assinar. Não fique com essa cara triste. Essa é a melhor coisa que podia acontecer. Não? Disso eu já sei, mamãe. E também... Eu não posso ficar mais triste por isso. Nós duas... Sempre estivemos juntinhas. E sempre fomos sozinhas. E vai continuar assim. É, mamãe, mas... Já não estamos tão sozinhas. Agora temos... O Dom Marcelino... O Glinka... E o Tomás. É. Ai, mamãe. Não chore mais, mamãezinha. Não. Não chore mais. Não chore mais. Minha filha... Não chore você, meu amor. Não chore você. Tudo vai passar. Está vendo? Está vendo? Tem alguém aí e vai ver que estamos chorando. Que coisa feia. Mas não vai nos encontrar assim, né? Espera um momento. Um sorriso. Um momento. Boa tarde, Ofélia. Meu Deus, senhorita Chabella. O que é isso? Bom, eu vim ver a Lilia Rosa. E como me disseram que estava triste, eu trouxe um presentinho. Puxa, mas você nunca veio aqui. Que surpresa. Nós vamos entrando. Ai, veja só. Viu, meu amor? Deus nunca esquece da gente. Cada vez nós temos mais amigos. Esta, meu amor, é a senhorita Chabella. Ah, mas eu pensei que era uma menina. Bom, viu? Ela te trouxe um presentinho. Anda, senta. Desculpe, eu comprei isto sem saber. Me desculpe. Obrigada. Uma boneca. Deixa eu ver. Uma bonequinha. Que coisa. Obrigada. Ai, meu Deus, que engraçado. Bom, mas o que importa é a intenção. Não faz mal. Ah, escuta, você quer... Quer tomar um refresco? Aceito. Ah, então está bom. Vocês fiquem aqui conversando que eu já trago, tá? Eu já volto. E... E as outras pessoas que vivem aqui, não estão? Estão. Tom Marcelino está lá dentro. Hum... O palhaço velho? Uhum. Sim. E o Tomás... Ele foi deitar um pouquinho porque o trabalho é muito duro de garçom. Hum... E... E o que toca violino? Glinka. Ele saiu, mas... Não deve demorar. Ah... Bem, eu tinha que ir logo, mas como... Como você é tão simpática, eu vou ficar um pouquinho pra lhe fazer companhia. Do que gosta de falar? É... Não sei. É... Bem... Este é o bercinho onde dormiu minha filha Andreina. E também a minha neta. Fico muito contente por ter guardado porque... Agora vai servir para o seu filho Cassandra. Sim, vovô. É tão lindo. Na primeira vez que eu vim pra cá, que me deram outro quarto, eu o vi lá. Mas depois eu não o vi mais. Bem, é... É que eu o guardei quando deixei este quarto para vocês e fiquei com aquele pra mim. Mas agora... Aqui está, Cassandra. Claro que vamos ter que... Enfeitá-lo de novo... Ou... Lavar o tule... E as fitinhas. Claro. Mas uma coisa... Este já vai ficar perto da sua cama. Me dá tanta alegria saber que de novo uma criancinha vai dormir aqui. Cuidaremos muito bem dela desta vez. Para que nada lhe aconteça. Não vai acontecer nada, vovô. Eu mesma vou cuidar dia e noite. Vai crescer sob o seu amparo e o seu carinho. Filha querida... Eu vou com ele. Está muito comovido. Também sinto uma emoção muito doce. Preciso me sentir perto de você. Sentir seu coração junto ao meu. Sentir o calor de seus braços. Cassandra. 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 A Bayes Cataluña. A Bayes Cataluña. Me